Seu João, o que foi que aconteceu, o senhor vindo aqui até a delegacia da cidade de Cajazeiro? Rapaz, eu vim, sabe por quê? Porque meu neto me judeu demais dentro de casa e todo mês cria 300, 400 reais e ele já foi fragado até no banco, me gringando por dinheiro. E ninguém nunca faz nada por mim. Você que o neto do senhor fica querendo dinheiro do senhor? Todo mês quer dinheiro. E eu não tenho... Como é que eu posso fazer? Eu pago aluguel de casa e tudo. O senhor mora com quem? Eu moro com a minha esposa, a mãe dele tem problema mental, viu? E todos os meses ele quer... Ele fica comendo dinheiro dos pés e da cabeça. Ele usa droga? Usa. Aí o senhor vem a delegacia, o que foi que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje, que ele entrou e pegou a caderneta da conta e disse que eu lá em Candelanás, eu comprei as coisas sem o poder. Eu paguei 650 reais lá na bodega e tudo é que ele compra fiat. Aí o senhor vem a delegacia para pedir ajuda? Pedir ajuda à justiça, que eu já estou sofrendo demais. Ele ameaça o senhor? Diz o que? Diz que quer o dinheiro... Eu dou 300 reais a ele e depois ele fica pedindo mais. E quando foi hoje, eu tirei o dinheiro... Eu tirei meu dinheiro, ele disse... O senhor vai me dar um dinheirinho do senhor. Digo, não dá para dar não, porque eu estou devendo muito. Quer dizer que o senhor dá 300 reais a ele por mês? E eu ainda fico, eu ainda fico dando mais dinheiro. E ele pegou a caderneta para comprar lá, então eu não dá fiada agora. E o senhor vê até a delegacia, mas a filha ainda vinha para a casa do senhor. Quer dizer, ele só vai nessas horas, viu? Só vai quando eu tenho o dinheiro, quando eu tenho o dinheiro, viu? Ele responde a algum processo? Ele tem processo aqui já. O que? Hein? É sobre uma banana que ele largou no meu oi, um chute aqui no pé da barriga que atingiu o coração e o pulmão. Quer dizer que ele bate no senhor? Bate. Ele pede dinheiro, o senhor não dá, ele agriga? Agriga. Qual é o apelo que o senhor faz? O apelo é que eu quero justiça para ele ser preso. E tem a coisa. E eu vou para o texto dos homens agora, e vou pedir o pessoal para fazer protesto lá, mas eu lá no fórum. Que até agora me prenderam ele? Quer dizer que o senhor vai para o texto dos homens, e ao sair de casa o neto, o senhor agriga o senhor? É, ele chega, neste, faz pedaço. É, o senhor deu cinquenta reais ao meu irmão. O meu irmão não vai me dar, não, é? Só que... Se não der dinheiro, apanha. Apanha. Leva, eu levo fruto. Ele falou o que? Hein? Ele fica ameaçando dentro de casa. Fecha as portas. Ele gosta de apertar a mão de baixo. Ele fecha até as portas. Qual o alerta que o senhor deixa, o pedido? O pedido é porque eu quero que ele esteja preso. Em qualquer momento, eu não quero mais ele lá em casa. Não vejo nem a cara dele. Para ter sossego. Hein? O senhor quer que ele saia de casa para o senhor ter sossego. É. Ele já saiu. Agora, quando eu recebo... Quando eu recebo o dinheiro, ele fica engreguinho, né? Viu? Todo mês ele quer dinheiro. Eu quero... Eu quero...